Olá gente, tudo bem com vocês? Sou o Juliano de Feteira e estou começando mais um videozinho aqui no canal E agora eu vou só mostrando pra vocês, organizando aqui meu ateliê Meu avô colocou esse vídeo novo hoje, porque chegou mais linhas pra mim Então, vamos lá Ai, peraí gente Eu vou colocar os fios tubes aqui embaixo Eu tenho bastante fios tube Ai que medo Regina, ai Tenho bastante fios tube Mesmo Tá meio bagunçado Aqui também tem algumas coisas na mesa de recebido que eu tenho pra gravar Que é da loja The.StoryCenter Quer ver? Olha Tem capinha Tem um monte de coisa Ai que medo gente, de quem é esse negócio Ui Gente, depois eu vou postar fotos lá no meu Instagram Pra vocês verem como que vai ficar tudo pronto Porque eu não vou gravar a inteira, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Gente, me segue lá no meu Instagram Arroba juliancruxeteiro Agora eu tô de cara, tá postando bastante coisa lá Vai lá também participar do sorteio que eu estou fazendo Me dou 200 reais de linhas Ou 200 reais em dinheiro mesmo Ai Gente, olha isso Quase completou Essa estante aqui Deixa eu ver se tá me mostrando bem Olha isso, gente Quase completou a estante Só de linha de fio de malha Falou aqui Ainda bom encontrar alguma linha de fio de malha Calma aí Agora Vou terminar de organizar E eu mostro a foto pra vocês Como vai ficar tudinho lá no meu perfil do Instagram Arroba juliancruxeteiro Belezinha? Tchau Me segue lá no meu Instagram Tchau 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 Tchau